Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje vamos falar de algumas demissões um pouco bizarras. Aquelas demissões que um de você olha e fala bem feito, bem feito, tinha que ser demitido mesmo. E tem outras que você olha e fala marco. Por quê? Por quê? Mas antes disso, se inscreva no canal e deixa o joinha. Vamos lá? Em Ohio, Estados Unidos, um funcionário chamado Ian Jetty, que é um gênio, o que ele decidiu fazer? Uma brilhante ideia, assim, falando, nossa, que ideia genial. Ele postou nas redes sociais o quê? Meu nome é Ian Jetty e hoje eu serei o artista do seu sanduíche. E colocou uma foto com o seu pênis dentro do sanduíche. Ele pegou um sanduíche, no caso que seria vendido, né? Ele trabalhava no Subway fazendo o sanduíche. Ele pegou um pão do Subway, abriu, colocou o pênis dentro e decidiu postar na internet. Por quê? Porque ele achou, nossa, que máximo! Como eu sou genial! Uau! E é óbvio que o pessoal lá do Subway viu, o chefe dele viu e demitiu o funcionário. E ele saiu sem receber nada. Por quê? Porque ele é um idiota, entendeu? É por isso. Ian, você é um idiota. Você não vai estar aqui assistindo, mas enfim, você é um idiota. Não façam isso. No Reino Unido, Sarah Fink, uma namorada... Uma namorada, não. É uma funcionária. Ela pode ser namorada de alguém, mas enfim. Ela é uma funcionária dedicada, mas talvez um pouquinho gananciosa. Por quê? Ela foi fazer um McFlurry. Ela trabalhava no McDonald's. E foi fazer o McFlurry. Sabe aquele sorvete McFlurry que vai umas bolinhas de chocolate em cima? Ela foi fazer um, preparar um sorvete daquele para um colega de trabalho. Só que ela colocou bolinhas de chocolate a mais do que o permitido. Ela decidiu colocar a mais. É quase um crime isso daí. E o chefe viu. O senhor McDonnell's viu. E falou. Não! Não pode fazer isso! Está demitida! Demitida. Por bolinhas de chocolate. O que uma pessoa dessa chega em casa e fala? Ela foi demitida porque eu coloquei bolinhas de chocolate a mais. Aliás, está aqui uma denúncia. Para quem trabalha no McDonald's, qual que é o problema do ketchup? Dêem ketchup. Dêem ketchup para as pessoas. E bolinhas de chocolate também. Então, no caso, essa menina foi demitida de besteira. Porque não dá nada, gente. O McDonald's tem dinheiro. E não é uma bolinha de chocolate que vai fazer ele ficar mais pobre. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Na Austrália, tinha um grupo de mineradores. Que estavam lá trabalhando de boa. Mas, em algum momento, eles decidiram dar uma descansada, uma relaxada. E o que eles fizeram? Na época, estava aquela moda do Harlem Shake. Sabe ficar dançando? Aquela dança meio esquisita? Então, estava na moda essa dança. E eles decidiram dançar o Harlem Shake na empresa. Lá onde eles estavam trabalhando. E o gerentão viu. Mandou todo mundo embora. Ele falou. O que? Vocês estão dançando ao invés de trabalhar? Todo mundo embora. 15 pessoas foram demitidas por terem dançado Harlem Shake. Gente, é só uma dança. Mas, enfim. Foram demitidas 15 pessoas por apenas dançarem e se divertirem. E um funcionário do Burger King. Mais um se achando genial. Se achando uau. Nossa, meu Deus. Mas decidiu postar uma foto pisando nos alfaces que eles iriam usar para fazer o lanche. Ele estava dentro do Burger King. Com os alfaces no chão. E ele com os dois pés em cima do alface. Colocando o pé no alface que vai servir para as pessoas. Ele decidiu colocar na rede social como se a rede social fosse só dele. Como se ninguém mais acessasse a rede social. E colocou lá. Todo bonitão. Óbvio que o senhor Burger King. O senhor Burger King Chef. Chegou e demitiu o cara. E tinha que demitir mesmo. Essa é a total razão. Por quê? Está pisando na comida dos outros. Na dele ele não pisa, né? Na dos outros ele pisa. Não, esse foi mandado embora. Quem tinha que ser mandado mesmo? Esse mereceu. Melissa Nelson. Ela era uma assistente muito bonita de um dentista. E ela trabalhou durante 10 anos com esse dentista. Mas o dentista ele olhou aquela menina bonita e demitiu ela. Por quê? Porque Melissa era sexy demais. E não dava para resistir. Então ele decidiu mandar ela embora. Então ela foi demitida por apenas ser bonita. Ser sexy. E ele ainda acrescentou falando que ela usava umas roupas muito escandalosas. Muito ajustinhas. Muito decotadas. E ele não queria isso. Porque realmente é muito difícil. É... Você não ser seduzido por uma coisa dessa. Embora Melissa usasse um avental enorme e largo. Porque não tem avental justinho, não é mesmo? A menos você cobrir num sex shop. Esse aventalzinho assim é um avental. Não é mesmo? Mas não. Ele disse que não quero mais Melissa. Melissa é muito sexy. E você? Já foi demitido? Já teve alguma demissão nada a ver? Aquela coisa de... Você olha e fala, não tem sentido. Então deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam que todo dia, meio dia, tem vídeo novo no canal. Espero pra vocês amanhã. Beijo. Tchau.